Top Car TV 2019 é um oferecimento na cota ouro de Mercedes-Benz Na cota prata, Audi, Caoa Cherry, Fiat Jeep, Ford, Honda, Renault e Volkswagen Na cota de apoio, Fante, Printer Press, Coletiva de Comunicação e Orca Eventos e Godin Produções Como dissemos na semana passada, chegamos na escolha dos pré-classificados das três categorias do Top Car TV 2019 O 18º Prêmio Top Car TV, o 5º Prêmio Top Track TV e o 4º Prêmio Top Moto TV Hoje você vai conhecer em ordem alfabética os cinco pré-classificados em cada categoria dos prêmios Este ano, a categoria homenageada do ano já tem um nome escolhido Só que será divulgado no dia 10 de dezembro em São Paulo durante a premiação do Top Car TV A categoria Melhor Ação de Responsabilidade Social, a partir deste ano, vale para os três prêmios Ou seja, para todos os fabricantes, montadoras e importadores Então vamos começar com a melhor ação de responsabilidade social E foram cinco classificados Nas categorias prêmios Top Car TV, os classificados foram Melhor performance empresarial, a melhor montadora e foram sete classificados Caoa Cherry, Fiat Chrysler Automóveis, General Motors, Mercedes-Benz, Renault do Brasil, Toyota do Brasil e Volkswagen do Brasil Melhor executivo de montadora, foram cinco classificados Caoa Cherry, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Caoa Cherry, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Fiat Chrysler Automóveis, FCA Antônio Filosa Peugeot Citroën, Ana Tereza Borsari Toyota, Rafael Chang Volkswagen, Pablo Dici Melhor comercial de TV produto, foram seis classificados Audi, Optomologista FCA, Fiat Conquista às Ruas com Argo Tracking Nissan, Nissan Kicks e Frontier ajudam a heroína a escapar dos zumbis Renault, Queen's Outsider com Caverna do Dragão Toyota, All New Corolla Volkswagen, Bye Bye T-Rex Melhor inovação tecnológica automotiva, sete classificados Audi Q8 Jeep Compass S Ford Ranger Limited Jack Motor Jack Leve 330P Mercedes-Benz A250 Nissan E-Pedal do Nissan Leaf Toyota Sistema Híbrido Flex Melhor picape do ano, foram cinco classificados Fiat Toro Ford Ranger Nissan Frontier Toyota Hilux e Volkswagen Amarok Melhor utilitário esportivo até R$ 100.999 Foram oito Foram oito classificados Com acima de R$ 101 mil Audi Q8 Jeep Compass Ford Edge ST Mercedes-Benz GLC 220D Enduro Toyota RAV4 Hybrid E Volkswagen Tiguan E Volkswagen Tiguan Allspace Melhor carro importado, foram seis classificados Jeep Wrangler Ford Mustang Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupé Nissan Leaf Toyota Lexus UX 250H Volkswagen Jetta GLI Melhor carro nacional até R$ 60.999 Foram sete classificados O Fiat Argo Trekking Ford Car Freestyle 1.0 MT Chevrolet Onix Plus Hyundai HB20S Evolution 1.0 Renault Sandero Toyota Yaris e Volkswagen Polo Melhor carro nacional acima de R$ 61 mil Foram cinco classificados Fiat Cronos HGT Chevrolet Onix Plus Premier Honda Civic Touring Mercedes-Benz C200 EQ Boost Novo Toyota Corolla Melhor carro nacional do ano do Top Car TV 2019 Foram sete classificados Audi Q8 Kaoha Cherry Tiggo 5X Chevrolet Onix Plus Premier Hyundai HB20 Nova geração Mercedes-Benz AMG A35 4Matic Novo Toyota Corolla E Volkswagen The Cross E Volkswagen T-Cross E Volkswagen T-Cross 이� vontade de te ajudar a se situations